Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e hoje a gente vai reagir a um vídeo aí de um achado e sensacional aí de jogos de uma locadora que foi fechada desde 94. Então, bora lá conferir esse vídeo aí! Antes do vídeo começar, eu só vou mostrar pra vocês aqui de onde é esse vídeo, que é esse canal aqui, ó, This is Game Room. Então, se você quiser acompanhar o canal lá, ou até mesmo ver o vídeo original, o link também tá aqui embaixo na descrição, beleza? Então, vamos lá assistir esse vídeo aqui do zero pra gente ver. Vamos ver o que ele vai ter aqui de console pra mostrar pra gente, basicamente. Vou baixar um pouquinho o volume do áudio. O que ele tem? Conforme eu for vendo, eu vou pausando, tá gente? Nesse caso, essa aqui é uma locadora que tava fechada, acho que desde 94. Essa aqui é um estoque deles lá, na gringa, tá? Nossa, e os jogos estão praticamente lacrados. É isso mesmo? Olha, Street Fighter 2. Jogo de Sega Saturno. Eu não quero... Sega Saturno, vamos ver o que ele tem aqui. Misty, NBA Jam, não consigo ler. Se alguém souber aí, já diz. Esse outro aqui eu não sei o que é. Virtual Copies, não sei o que é lá, Soccer, o que mais? Castlevania, o Broadline do Mega Driver. Layer, sei lá que é isso. Mano, imagina achar isso daqui, você tem acesso a isso aqui do nada. Que top. Vamos ver. 27 anos depois, celados de fábrica, lacrados. Vamos ver. Vamos ver. Você vai levantar a câmera. Se ele for... O que que é isso aí? Super Multitap. Ok, eu acho que isso é provavelmente... Let's just... Ok. That's great. So, John... Mano, quanta coisa, velho. That's a serious job right now. Ah, acho que é que eles já trouxeram tudo. Ou parte, né? So, I'm gonna back up because they keep seeing the magic here, John. So, let's just... So, so this is... You know... There's some stuff under there. Nossa, por aí. NHL, NHL, NHL... Aquele joguinho do bichinho que parece o M&M's. Olha o Bulls Blazer, deve ser... Ah, jogo de basquete. Deixa eu ver como é que é esse jogo. Shag-Fu. Acho que é isso. Gadget Wins. Pteone, BJ, Mortal Kombat. É o 2. Robocop vs Terminator. Aqui eu não consigo ver o que que é. Aqui é tudo esporte. Sonic, esporte, Sonic. Fatal Fury. Soccer. Não consigo exatamente ver o que é. Tênis. Nossa, tem bastante coisa, cara. Outro Sonic aqui no canto. Você sabe. Se o Genesis está... Oh, X-Men. Caramba, mano. Nossa, eu ia pirar com uma caixa nesse nível, hein? Achar tudo sair de jogo, mano. Eu ia surtar, velho. O que? O que mais que ele tem aqui? Aerocrobat. Como é que é o jogo? Eu acho que é Super Nintendo. Não, Mega Drive, né? Afterburner. Ah, é. Madden. Maiden. Ixi, tá tudo de ponta-cabeça. Vamos deixar ele mostrar. We got another one. Oh, Sonic Shining Force. Oi. Nossa, que lindo. Uh... And we are looking at... Depois de ficar gordo. You guys might be interested in. 3. Peraí, vamo ver. There's a lot of... Ok, so... Ah, The Shining Force, não. The Shining of Darkness. Maiden. Vixi. A little glare going on. Vamo ver. Peraí. Tentar pausar de um jeito certo, né? Porque a gente consegue enxergar. Futebol. Supermona. Que o nosso jogo é bastante Supermona aqui no GP. Vê... Gunstar Heroes. Já joguei bastante no Mega Drive. Jogo bom. Thrysan. Que mais? Ah, outra Gunstar Heroes. Superbaseball. NHL. Vamo ver o que mais. Vamo ver o que mais. Mostly junk. Não é grande problema. Mas tem alguns bons bons aí. Vamo ver o que mais. Os bons bons são para todos os Maddens. ifts Mil很多. Eu vou achar no Shocker. Nossa. Jogo de Jaguar. É isso mesmo? Robissons. Não sei. David Robissons. Deve ser... Golfe, talvez Dragon's Revenge Rain, Sting Ah, esse aqui eu sei que eu quero, os cachorrinhos feios lá O magrinho e o outro gordinho lá, cabeçudo Vamos lá, continua daqui, deixa eu ver Nossa, Drácula Locão Handball Nossa, Arcturizer 2, Aladim Aerocrobate, Maiden Nossa, Gaia Illusion of Gaia Esse jogo eu joguei muito na infância Cheguei pra caramba no Super Tender, meu cunhado apareceu um dia sem mais semestres Que esse jogo Não quero te ver não, quero ver os jogos Mais jogo, mais jogo Acho que eles estão considerando algumas caixas como Lixo lá, talvez lá fora Tipo, não tenha comércio, sabe Os caras são considerados lixos porque acham em qualquer lugar, jogo muito barato O que a gente tem aqui agora? Qual jogo que é? Não deu pra ver? Pera aí Eu não consigo focar Não, não tá dando certo Vamos ver de novo Brain Lord Ah, tá, ele falou até também Brain Lord Deve ser alguma coisa bem rara, né? Eu não sei Maiden, 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 Maiden Ah, aqui tem mais jogo de Mega Drive Ah, não vai focar não Camerazinha ruim do cara, hein? Virtua Racing Aerocrobate Dragon Revenge Sonic 3 Esse jogo é caro até hoje Pra você achar ele completo E pelo visto tá quase tudo lacrado Esse daqui eu não tenho certeza se tão Mais jogos Meu, tá tudo lacrado Os jogos, pelo visto Tem uma fortuna em jogo aí Kerbert Kelbert Sei lá Aquele bichinho que apareceu no filme do Adam Sander Não sei pronunciar Não dá pra ver o que que é Não focou a câmera Kilbert Kilbert Isso ActRazer 2, será? E todos esses boxers E todos esses boxers Soccer pra caramba Nossa Breath of Fire 2, mano Nossa Essa caixa aí tá top Pelo visto Aladine Tá Zora aqui Mortal Kombat Vixe, o que mais tem aqui? Faltou uma câmera Z melhor Pros caras focar E direito nos jogos, hein? Borra Foco tá ótimo Maiden, Maiden O Shard of the Waters Eu acho que se não me engano Esse jogo ali é o Beat It Up E ela é bem rara Posso ter enganado Imagina tudo isso lacrado, mano Todo esse tempo Do vídeo que pode ser que alguns jogos nem deixam funcionando mais, né? Ou contra Hard Corps do Mega Drive Nossa, esse cara precisa aprender a gravar vídeo, velho Zombies at My Nightborne Ali no cantinho O que mais? Foca! Tartarugas Ninja 4 Que jogão Turtles in Time Final Fantasy Eu vi The Final Fantasy E o 3 O que mais? Ai, aquele outro jogo é o Illusion Nossa, eu não lembro agora o nome dele Eu tinha Secret of Evermore, eu acho Ó Secret of Evermore Ah, e temos ali Eu acho que é o Final Fight Embaixo Cool World Zombies at My Nightborne Turtles in Time Isso daí eu não sei que jogo que é Não tá conseguindo focar Não tô reconhecendo Ah, tá Já sei que jogo que é Turtles in Time Mano, é um dos jogos que eu mais gosto da Terra Resident Eu tô assim, eu sou o clono novo Que vai sair agora nesse formato Chrono, mano Chrono Trigger Nossa, cara Lacrada, velho Mano do céu Isso aí é um sonho de qualquer colecionador Final Fantasy 3 Beleza O Chrono eu não tinha visto Mano, esse jogo Vai valer muito dinheiro, mano Lacrada nesse nível De estado ainda Nossa, velho Não precisa nem colocar VGA Box Zombie Nossa Os caras tem uma fortuna aí na mão Se isso aqui viesse tudo pro Brasil Ia valer uma fortuna Daria pra trocar numa casa Essa coleção inteira que eles acharam Ah, outro jogo que eu achei uma RAM Eu não faço nem ideia de que jogo é Achei que era Final Fight Ah, ali tem o Gunstar Heroes Mano, que achado, hein E às vezes esses caras compram isso aí em lote Tipo galpão fechado, etc e tal Cara, sensacional, mano Pena que não focaram tanto assim Eu vi que tinha muito mais jogo lá no começo E eles nem mostraram Sega Saturn e tudo mais É uma pena mesmo Então diz pra gente aqui nos comentários Aqui embaixo Qual desses jogos aí mais te mostrou atenção Qual desses jogos você gostaria de ter em casa E qual desses você já tem na sua coleção Então é isso Se curtiu esse vídeo Vai clicando no like aqui embaixo Se inscreve no canal se for novo por aqui E ativa o sino Pra receber notificações dos nossos próximos vídeos Então é isso Valeu, falou E até mais E ativa o sino